Boa senhora. Dessa paixão, uma lembrança, uma vaga esperança, voltar-te a beijar, noites sem nunca acabar, e de saudade chorar. Se nessas noites ao vento do ar, qual lamento trouxer os teus olhos, sei que serás para mim a noite sem fim com que sonho acordado. Então, embalado nas ondas do mar, que me viram chorar, pois agora sei e não mais chorarei, enquanto houver noites de voar. Dessa paixão, um sonho, qualquer céu, onde eu soubeu, o ar-te encontrar, guardo no peito a razão, toda a minha ilusão, viver para te amar, Noites sem nunca acabar, e de saudade chorar. Se nessas noites ao vento do ar, qual lamento trouxer os teus olhos, sei que serás para mim a noite sem fim com que sonho acordado. Então, embalado nas ondas do mar, que me viram chorar, pois agora sei e não mais chorarei, enquanto houver noites. Se nessas noites ao vento do ar, qual lamento trouxer os teus olhos, sei que serás para mim a noite sem fim com que sonho acordado. Então, embalado nas ondas do mar, que me viram chorar, pois agora sei e não mais chorarei, enquanto houver noites. Se nessas noites ao vento do ar, qual lamento trouxer os teus olhos, sei que serás para mim a noite sem fim com que sonho acordado. Então, embalado nas ondas do mar, que me viram chorar. Se nessas noites ao vento do ar, qual lamento trouxer os teus olhos, sei que serás para mim a noite sem fim com que sonho acordado. A CIDADE NO BRASIL